Boa noite, estamos aqui hoje para debater um artigo da Shoshana Zuboff sobre capitalismo de vigilância, no fundo um capítulo que abre a parte sobre governamentalidade e neoliberalismo do livro Tecnologias Tecnopolíticas da Vigilância, Perspectivas da Margem, que é um livro que reúne uma série de artigos interessantes, principalmente na perspectiva do Sul Global, mas que traz essa contribuição da Shoshana Zuboff, que é uma pesquisadora proeminente que está o tempo todo aparecendo em posicionamentos públicos, e o capítulo se chama Big Order, Capitalismo de Vigilância e Perspectivas para uma Civilização da Informação, e foi originalmente publicado no Journal of Information Technology em 2015. Ele saiu no Brasil em português no final de 2018. Então, ela começa falando do Big Data como sendo um fenômeno que aparece como atribuição de agência à tecnologia, como se a tecnologia também afetasse a nós, ou seja, reconhecimentos de que a tecnologia nos afeta. Isso é a agência que a tecnologia pode ter, que é algo bem controverso. Se a gente for nas ciências sociais, é uma visão que muitos sociólogos, antropólogos rejeitam, mas que vem sendo cada vez mais discutida, porque é cada vez mais evidente que as tecnologias tecnologias têm um papel no fluxo das ações, até autores como Bruno Latour defendem essa perspectiva. Mas o Big Data faz com que a tecnologia possua uma vida própria totalmente exterior ao social, ao que a gente entende como social. E isso aparece, por exemplo, logo no início do artigo, quando a Zuboff fala da Casa Branca, que a Casa Branca, a White House, diz que a produção crescente de dados terá sua manutenção sobre o poder dos outros. Esses outros, tanto que é Big Other, ela enfatiza o exemplo da Google, que desde 2009, por exemplo, declara, por meio do poderoso presidente na época, o Eric Schmidt, uma cruzada moral sobre a privacidade. Então, esse Eric Schmidt, o principal executivo da Google, durante muito tempo, e hoje ele está fora, mas ele continua articulando o que está no conselho da Google, ele coloca que, olha só, que se há preocupação sobre a revelação do que fazemos na internet, não devemos fazer o que nos preocupa, pois existe a possibilidade concreta dessas informações serem passadas às autoridades. Então, o principal executivo da Google teve a audácia de declarar isso, uma cruzada moral. Ou seja, se você se preocupa, é melhor você não fazer, porque a internet não é o local seguro para você fazer o que você quer, então, por aí ela vai entender, a Zuboff, que não há ainda uma definição razoável sobre a expressão Big Data, pois esse Big Data é visto como objeto, como efeito ou como capacidade tecnológica. E a Zuboff, ao contrário dessas perspectivas, procura mostrar a origem do Big Data no social, como componente fundamental de uma nova lógica de acumulação, que é intencional e com consequências que levam ela a cunhar a expressão capitalismo de vigilância, que seria uma forma de capitalismo de informação que procura prever e modificar o comportamento humano para produzir receitas e controle de mercado. E, ainda que possa ser configurado de forma diferente, o Big Data surgiu como um processo de extração fundado no que ela chama de indiferença formal em relação às populações que são fontes de dados e alvos finais. Então, ela vai mostrar, ao longo do artigo, que o usuário, as populações, pouco importam para essas grandes empresas, para essas Big Techs, vamos dizer assim. E isso coloca uma ruptura fundamental, inclusive, nos modelos de democracia e representação e na forma como a democracia se relacionava com o mercado até então. Então, esse é um ponto. Ela traz dois autores, o Constantinou e o Kalinikus, que apontam características estruturais do Big Data. Ele seria heterogêneo, não estruturado, transsemiótico, descontextualizado e agnóstico. Então, essas características iluminam o que a Zuboff chama de descontinuidades epistemológicas que implicam para métodos e mentalidades das convenções formais, dedutivas, introspectivas e positivistas das estratégias corporativas. Então, muda também a forma como as organizações, as corporações se estruturam. Então, isso é algo importante para nós que estamos em um curso de administração também. Então, isso leva esses dois autores que ela cita ao embaralhamento das divisões sociais e institucionais de longa data, bem como da própria natureza das firmas e organizações e de suas relações com indivíduos enquanto usuários, clientes e cidadãos. E também remodelam a administração como campo e prática social em um novo contexto, com contornos ainda obscuros. Então, para isso, a Zuboff vai se voltar para a transformação da cotidianidade, no cotidiano, como estratégia de comercialização para o ofuscamento dessas divisões que ela sinaliza e para a natureza da empresa e a sua relação com as populações. E ela faz isso revisando alguns conceitos e analisando dois artigos do então economista-chefe da Google, o Raul Varian, que deixam esses dois artigos explícitos, tanto a lógica quanto as implicações do capitalismo de vigilância, quanto o papel fundamental do big data nesse novo regime. Então, é esse o mapa que a gente vai percorrer nessa aula de hoje. E aí eu queria fazer uma pausa, uma primeira pausa, e perguntar para vocês como é que fica isso, o que chamou atenção nessa primeira parte, ou se vocês querem colocar alguma questão aí já de antemão para a gente ir seguindo. Ah, não sei se posso colocar. O que eu achei bastante interessante, e aí como uma continuidade até do módulo passado, é a capacidade do capitalismo de sequestrar subjetividades, do processo de aculturação dele, e do processo também de absorver as críticas, de uma maneira de ter uma divisão, que eu acho que no artigo dela fica bem claro, entre uma sociedade, uma economia de mercado e o capitalismo, e a lógica de acumulação ilimitada dele. Aí ela até coloca, que acho que aí é no artigo, na entrevista, de que o Facebook não vai fazer se não tiver um pressionamento, uma pressão, ou a Google, ou qualquer outra que seja, eles não vão fazer se não tiver essa pressão. Eu acho interessante essa construção que ela coloca, de como a democracia antes era interessante para um capitalismo mais corporativista do século passado, em que tinha essa interdependência entre as empresas, as corporações e as pessoas, e essa mudança, quando deixou de ter essa dependência, porque os clientes não são mais a sociedade civil, são os anunciantes, e aí só o que interessa seria defender esses interesses. Então, se não está favorecendo, ou qualquer coisa assim, nesse sentido, os anunciantes, e mesmo que esteja indo completamente contra o interesse dessa sociedade, dos indivíduos, questão do indivíduo, que acho que ela desenha de uma forma que achei bem interessante. Enfim, eu gostei desse começo, com o que você falou, eu estava fazendo esses links, assim, do começo, e essas transições, né? Quando que deixou de ter essa interdependência entre as pessoas, as corporações, e quando não foi mais interessante. Mais alguém quer falar? Eu achei interessante, né, ela tratar desse assunto, né, do Big Data, de um ponto de vista, abordando como um problema, assim, né? Porque hoje em dia, a gente vê muita coisa, tipo, curso de como ciência de dados, né? Como as pessoas devem trabalhar esses dados e tal. e você vê que há uma aproximação do mercado, né, no sentido de se aproximar disso, instrumentalizando, né, o Big Data. Tipo, mas de onde vem essas informações, afinal, né? E aí é muito estranho, porque é o primeiro artigo que eu vejo, assim, falando sobre o conceito do Big Data, sem pegar por essa parada de, ah, faça ciência de dados para conseguir um emprego e tal, que não sei o quê, mas, tipo assim, o que é o Big Data, esse conceito que ainda está aberto, né, que tem várias definições, e qual é essa questão moral, né, de onde está vindo essas informações, esse volume tão grande. Legal. Bom, em relação ao ponto que o Victor trouxe, que eu acho importante, a gente já analisou isso também na primeira unidade, quando falamos da passagem do Fordismo para o pós-Fordismo, né, dessa mudança, né, que ocorreu, e do qual a incorporação tecnológica maciça, né, vem acontecendo desde os anos 70, né, então, isso é um processo, né, do qual o capitalismo de vigilância, né, de acordo com a própria Zuboff, seria uma forma de acumulação nova, né, isso significa que o capitalismo, ele tem uma multiplicidade de formas de acumulação. Então, tem o capitalismo de vigilância, mas continua tendo os serviços, a indústria, a agricultura, né, o que ela está chamando atenção é, existe uma nova forma de acumulação, e essa nova forma de acumulação, e aí pensando em termos do que o Boltanski e a Chapelo trazem, não encontrou nenhuma forma de resistência ainda articulada que possa brecar esse processo. E aí ela vai mostrar como a Google, por exemplo, que é o exemplo que ela traz, é extremamente invasiva em tudo aquilo que era considerado privado, né, então, até que alguém breque. A estratégia da Google é um pouco, bom, se não há lei sobre isso, eu vou lá até que o Estado ou o Judiciário, né, me impeça de estar fazendo o que eu quero, né, e aí se estabelece um limite. Só que, antes de estabelecer esse limite, já foi esgarçado até o Google operar, né, e a questão que o Jerônimo traz é importante porque o Big Data é vendido como uma solução na maior parte das vezes. A gente vai ver essa questão do solucionismo quando o Morozov for debatido. Por isso que o Morozov, no curso, vem depois da Zuboff, né, até porque ele critica o capitalismo de vigilância, a ideia de capitalismo de vigilância. Então, não é uma ideia consensuada também o que a gente está vendo aqui, apesar da Zuboff ser uma autora de ponta, né, professora de Harvard, né, e ter todo um acúmulo nessa discussão, como ela vai mostrar, por exemplo, nessa sequência que eu vou seguir aqui um pouco na sequência que ela traz no artigo, porque ela volta ao ano de 1981, né, um artigo dela de 1981 para resgatar a noção de mediação por computador, né, foi uma noção que ela fez uso, não sei se é dela propriamente, mas uma noção de mediação por computador que é diferente da mecanização e da automação, porque a mecanização e a automação vinham para simplificar ou substituir o trabalho humano. A diferença está na produção de informação que possibilita mais transparência e atividades que pareciam opacas. então, o que é opaco, por exemplo? Os algoritmos. Todo mundo fala dos algoritmos, mas a gente vê esses algoritmos, a gente consegue sentir esses algoritmos, por exemplo, e a gente sabe que eles atuam, né, mas eles são opacos, ninguém vê, né, são fórmulas matemáticas registradas em patentes que são opacas, né, voltando ao ponto, essa produção de informação, né, da mediação por computador, possibilita mais transparente, transparência e atividades que pareciam opacas, produzindo também uma ação ligada a uma voz reflexiva. Isso ela está falando do início da década de 80, né, não tinha nem internet para popularizada, né, que começou a acontecer a partir de 1994, mais ou menos, né, assim, a abertura da internet para todos, né, era algo restrito às universidades, né, certamente Harvard já tinha uma dimensão do que estava por vir, a Zuboff é de Harvard, né, então, apenas a tecnologia da informação possui a capacidade de automatizar e informatizar, ampliando a codificação organizacional e a textualização do ambiente de trabalho, criando novas oportunidades de aprendizado e novas disputas sobre quem aprenderia, como aprenderia e o que aprenderia. Então, essa nova divisão de aprendizado se torna mais relevante do que a divisão tradicional de trabalho e a gente debatiu muito isso aqui na primeira unidade do curso, por exemplo, para chegar nesse momento e ter essa discussão. Então, no final da página 21, por exemplo, a Zuboff elenca novos tipos de ações dentro das organizações. Algumas dessas ações são mais formais, segundo ela. Quais seriam essas ações mais formais, metodologias de aperfeiçoamento contínuo, autoyotismo, integração empresarial, monitoramento de empregados, sistemas de tecnologia da informação e comunicação que proporcionam a coordenação global de operações dispersas de manufatura, atividades profissionais, formação de equipes de trabalho, informações sobre clientes, cadeias de fornecedores, projetos inter-empresas, forças de trabalho móveis e temporárias e abordagens de marketing para diferentes configurações de consumidores. E outras atividades menos formais, que seriam, por exemplo, o fluxo incessante de mensagens eletrônicas, buscas online, atividades no smartphone, aplicativos, textos, videoconferências, interações em redes sociais, tudo isso passa a fazer parte do cotidiano organizacional. Isso dos anos 80 para os anos 90, num processo que se intensifica. E aí ela traz questões importantes, do tipo, quem participa desses processos e como? quem decide quem participa? O que acontece quando a autoridade falha? E aí ela fala que o texto eletrônico, além de incorporado ao social, tem possibilidades circunscritas pela autoridade, pelo poder. Ou seja, esse texto eletrônico está organizado pela lógica de acumulação. essa lógica de acumulação que organiza a percepção e molda a expressão das capacidades tecnológicas em sua origem. Isso ela fala na entrevista também que eu passei para vocês. E também é moldado pelos conflitos inerentes a essa lógica. Então, tanto as capacidades tecnológicas são moldadas pela lógica de acumulação pelos conflitos gerados por ela. Então, a Zuboff entende que o capitalismo depende da emergência de novas formas de mercado que expressem novas lógicas de acumulação bem-sucedidas para satisfazer as necessidades sempre em evolução das populações e a natureza cambiante da demanda, segundo ela. Então, ela chama atenção que é importante entender que 3 dos 7 bilhões de pessoas do mundo tem uma ampla gama de atividades diárias mediadas, muito além das fronteiras tradicionais do local de trabalho. Para esses 3 bilhões, quase todos os aspectos do mundo se traduzem numa nova dimensão simbólica, pois eventos, objetos, processos e pessoas se tornam visíveis, cognoscíveis e compartilháveis de uma nova maneira. Então, Azuboff aponta que o mundo renasce como dados e o texto eletrônico é universal em escala e escopo. Daí pensar na autoridade e poder numa civilização da informação com as seguintes questões. Quem aprende com os fluxos de dados globais? Como aprende? O que aprende com esse fluxo de dados globais? Quem decide? E o que acontece quando a autoridade falha? E, por fim, qual lógica de acumulação moldará as respostas a essas perguntas? Então, ela se propõe a iluminar essa lógica emergente de acumulação hegemônica com foco na Google, que é o que ela vai passar a enfatizar no artigo dela. Numa lógica que é compartilhada pelo Facebook, por exemplo, mas também por outras plataformas e que parece ter se tornado modelo padrão para a maior parte das startups e aplicativos. Então, ela cita números impressionantes da Google. Foram 30 trilhões de URLs, 20 bilhões de URLs por dia, 100 bilhões de buscas por mês. Então, a informatização da economia é constituída por um registro consistente e contínuo dos detalhes de cada transação, tornando a economia transparente e cognoscível, ou seja, percebida, sentida, de novas maneiras. contrastando com o modelo neoliberal clássico do mercado como algo inefável e cognoscível, ou seja, sem ser sentido, entendido pela maior parte, ou seja, incompreensível, ao qual os indivíduos devem se submeter. Então, essa nova lógica vai além do neoliberalismo clássico, sem deixar de ser neoliberal. Então, na ótica do economista-chefe da Google, o Variant, o mercado cognoscível, ou seja, sentido, entendido, percebido de forma consciente, possui quatro novos usos que se seguem a transações mediadas por computador, que são os... o que a gente vai ver logo depois da pausa que eu vou fazer, mas que são os seguintes usos. extração e análise de dados, o primeiro, o segundo, novas formas contratuais devido ao melhor monitoramento, o terceiro, a personalização e a customização, e quarto, os experimentos contínuos que são feitos. Cada um desses usos leva a uma lógica emergente de acumulação, a uma divisão de aprendizagem e um caráter da civilização da informação. Então, é um pouco isso, o panorama que ela dá antes de entrar propriamente na análise da Google e do capitalismo de vigilância de uma certa forma. Então, eu queria dar outra pausa para que vocês possam participar desse processo do que ficou até aqui. beber um pouco de água enquanto vocês se animam. bom. Então, ela começa a falar dos dados, dados, extração e análise. Ela separa essas três dimensões primeiro. para caracterizar esse uso e que essas três vertentes, os dados, a extração dos dados e a análise dos dados constituem uma lógica de acumulação específica. E aí, começando pelos dados, ela chama atenção para cinco pontos no texto. O primeiro deles, que é o mais evidente, o mais discutido, o mais debatido, são dados de transação econômica. Mas a gente não pode parar só na transação econômica, segundo ela, porque a transação econômica é o mais evidente, dados que são vendidos, a visão mais superficial, mais simples que é passada. ela chama atenção, por exemplo, para os dados de bilhões de sensores incorporados numa gama de objetos, corpos e lugares. Isso seria, por exemplo, cada celular, cada notebook, a câmera do notebook, o áudio do celular, tudo isso entra no rol de dados que o capitalismo de vigilância obtém de nós. Por exemplo, quando eu instalo o Facebook no meu celular, ele pergunta, você quer verificar os seus contatos, se eles estão no Facebook, os contatos do telefone? e aí, se você bota que quer, ele fala, você permite que a gente acesse o seu telefone? E aí, ele pergunta, e aí, se você quer sincronizar os seus contatos do celular para ele, você aceita, você permite, e aí, ele tem acesso a todos os dados do seu telefone, porque você permitiu também. Não que eu ache que hoje os dados, por exemplo, o que eu acho crítico nessa discussão toda, é que esses dados já estão todos mapeados, a grande questão é que essas empresas ganham em cima do excesso dos dados, eles não ganham pelos dados que eles já têm, eles ganham pelos dados registros que a gente continua produzindo de forma constante, pelas novidades, pelo exaustivo, trabalho de dados, é isso que ela mostra de novidade aqui. Outro ponto, bancos de dados governamentais e corporativos, segundo ela, todos são vendidos, não existe, não pode existir ilusão em relação a isso. Outro ponto, dados de câmeras de vigilância públicas e privadas, e aí ela chama atenção de que a Google está bem à frente, deixa eu admitir alguém aqui que chegou agora, que a Google está bem à frente com o Google Street View, com uma série de processos judiciais e que o modo operante, eu já tinha descrito, inclui incursões em territórios privados não protegidos até que alguma resistência seja encontrada, no que pode ser visto como um imperialismo de infraestrutura, segundo um indiano que trabalhou no Facebook, tem um nome gigante, não consigo pronunciar aquele nome, mas eu ainda vou aprendê-lo. Então, com esses dados se produzem perfis individuais detalhados, no entanto, existe um processo de causalidade que inclui atividades subjetivas que constituem a demanda, porque, afinal, o acesso, a indexação e as buscas na internet significaram também a liberdade dos indivíduos de procurar os recursos para uma vida mais eficaz, sem os impedimentos do monitoramento da métrica, da insegurança, pelos requisitos da função e pelo sigilo imposto pelas empresas e suas lógicas de acumulação. Foi isso que a internet prometeu, de certa forma. E é isso que a gente está vendo que está se fechando. Mas, por exemplo, um pensador como Gilberto Simondon, que morreu em 1989 e publicou a tese dele em 1958, já falava que qualquer nova tecnologia no seu início propicia uma abertura, uma liberdade que vai se fechando, que vai se fechando e sucumbindo ao controle ao longo do tempo até se transformar em algo extremamente amedrontador. E ele nem pensava internet, foi um dos caras que estavam pensando a cibernética no início dos anos 50, vamos dizer assim. Azuboff salienta que são subjetividades de autodeterminação no que o Benkler, Yoshai Benkler, que é um pensador das redes, definiu como formas não-mercantil de produção social. É nesse terreno do não-mercantil, da produção social, do comum para uns autores, como Hart e o Negri, que a gente viu na aula passada, que essas Big Techs estão decidindo. É nesse comum que elas estão explorando. Daí temos também a, por fim, o último ponto, a cotidianidade, ou seja, as curtidas, as buscas, os e-mails trocados, o WhatsApp. Esses dados são tornados abstratos, agregados, analisados, embalados, vendidos, depois disso, analisados mais e mais e vendidos novamente, num ciclo infinito. É um novo mercado, um amplo mercado que se abre de exploração da subjetividade de acordo com o que o Lazarato já antecipava no início dos anos 2000, quando ele escreveu aquele texto que nós analisamos aqui, sobre trabalho e material. Isso é uma radicalização daquilo tudo. É o que nós vivemos hoje, uma intensificação desses processos que foram dados. Eu espero que o curso comece a fazer mais sentido a partir de agora, do porquê ter mobilizado tantos autores que estão retornando agora num texto, num artigo da Zuboff, por exemplo. Então, segundo ela, a opção da Google em determinado momento da trajetória de crescimento da organização foi por um modelo de propaganda que dependia da aquisição de dados de usuários como matéria-prima para análise e produção de algoritmos que poderiam vender e segmentar a publicidade por meio de leilões exclusivos. Leilões esses com precisão e sucesso cada vez maiores num processo de retroalimentação. Então, a ciência do Big Data explodiu na esteira do sucesso retumbante da Google. Então, os leilões passaram a ser o negócio da Google e os anunciantes seus clientes. O AdWords como método de leilão algorítmico. Já em 2009, o economista-chefe, o Variant, falava do Google Nomics, que prendia a atenção do usuário na tela para obter maior retorno para os seus clientes, os anunciantes. O que importa nesse jogo é a quantidade. Quanto mais, melhor. Então, isso para falar dos dados. Só que tem a parte da extração desses dados. E aí, entra uma característica fundamental que é a indiferença formal como característica decisiva dessa lógica de acumulação emergente. Ou seja, a extração aparece como um processo unidirecional, não um relacionamento. Significa tomar algo, não entregar ou dar e receber, como a gente pressupõe um relacionamento comercial. As subjetividades percorrem caminhos ocultos para agregação e descontextualização, mesmo sendo produzidas de forma íntima e imediata, ligadas a projetos e contextos individuais. O que se sabe das práticas da Google é, a partir dos conflitos, varredura de e-mails, incluindo de quem não é usuário do Gmail e de estudantes que usam seus aplicativos educacionais, a Zoom não fica muito atrás, não, tomara que não caia a nossa aula aqui por estar falando isso, mas como está se pagando, acho que eles não vão se importar muito, até porque a gente deve estar fornecendo dados para eles também, de tempo, de pessoas que frequentam, que entram, isso tudo é parte do processo. captura de comunicações de voz, ignorar configurações de privacidade, práticas unilaterais de agrupamento de dados em seus serviços online, retenção de dados de pesquisa, rastreamento dos dados de localização dos smartphones, tecnologias portáteis e capacidades de reconhecimento facial. Tudo isso leva a uma separação da narrativa histórica das democracias de mercado ocidentais devido à separação da empresa em relação às populações, rompendo de vez algo que já estava esgarçado com as reciprocidades institucionalizadas que caracterizavam o fordismo e agonizavam já na década de 1990, como a gente já viu aqui. Então, um dado relevante é que a Google empregava apenas 48 mil funcionários em 2015, sendo conhecido por ter milhares de candidatos por vaga quando precisa, fora o fato de ainda não estar sujeito a nenhuma supervisão pública significativa. Então, é muito poder para tão pouca gente. E a gente está falando de pelo menos 3 bilhões de pessoas que são exploradas cotidianamente nesse universo. Não estamos falando das 7 bilhões de pessoas do mundo, porque estamos contando que 4 bilhões estão fora desse processo. E, por fim, a questão da análise desses dados. A Google foi pioneira da hiperescala adotada pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Alibaba e todas as organizações cujos negócios são o grande volume de informações como telecomunicações e pagamentos globais. Então, centros de dados requerem milhões de servidores virtuais que aumentam a capacidade de computação sem exigir expansão significativa do espaço físico, do resfriamento de equipamentos ou de demanda de energia elétrica. Esse é um ponto importante nessa nova lógica de acumulação. e, segundo, essa análise requer cientistas de dados que dominem os novos métodos associados a análises preditivas, mineração da realidade, análise de padrões de vida e assim por diante. Eliminam, assim, a necessidade ou possibilidade de circuito de informação entre empresa e populações. Os dados viajam em muitas fases de produção para retornar em uma segunda fase de extração onde o objetivo não é mais lidar com os dados, mas produzir receita, reiniciando o ciclo com novas transações mediadas por computador. Então, para fechar essa parte e passar a palavra para vocês, as características-chave da nova lógica de apropriação associada ao Big Data envolvem três pontos principais. Primeiro, as receitas dependem de ativos de dados apropriados por meio de obícuas operações automatizadas, que seriam os ativos de vigilância, que são tidos pelos críticos como bens roubados ou contrabandos. Segundo, a cultura da produção social na esfera individual em rede se apoia nas próprias ferramentas que são agora os principais veículos para apropriação baseada em vigilância das datas exaustes mais lucrativas, ou seja, exaustivos, dados exaustivos. E, por fim, esses ativos de vigilância atraem investimentos significativos que podem ser chamados de capital de vigilância. Eis aí o cerne do que a Zuboff chama de capitalismo de vigilância. As rotineiras estimativas de valor dependem de óleos, mais do que de receita, para prever a remuneração dos ativos de vigilância. Então, não se trata propriamente de receita publicitária só, como eu mesmo já coloquei aqui, vai muito além. É uma outra economia voltada somente para os dados e para o que os dados podem oferecer. Eu queria passar de novo para vocês, para dar uma pausa aqui, beber uma água. Professor, o que eu achei interessante dessa parte é a mudança de paradigma que ela propõe, porque a gente fica bastante focado nessa questão da propaganda também e não vê que é algo muito maior, um projeto muito mais amplo. O que eu gostei nessa parte do texto é ela dissecar como é esse projeto, que aí acho que entra naquela máxima, não sei, de espinosa, de que não é nem rir, nem chorar, nem detestar, mas sim entender, alguma coisa assim, não lembro. E que acho que é isso que ela coloca lá, os dados, o que são, como eles funcionam para além de como a gente fornece eles. A questão da extração foi a que eu achei mais interessante, assim, dessa relação unidimensional, aí depois acho que vai falar também sobre os contratos, nessa mudança, do que é a privacidade, até onde eu tenho direito sobre o sigilo ou não, se eu estou fornecendo isso para uma outra, entregando isso para uma empresa que é privada, e depois a questão da análise, que ela coloca acho que nesses três pontos, dos dados, da análise e da extração, achei interessante isso de conhecer, porque às vezes a gente vê e dá um pouco, não sei, de um desespero, e agora, o que faz? Tudo meio perdido, acho que a gente partir disso de entender como funciona é o primeiro passo para tudo isso, que eu gostei bastante, que trouxe vários insights, entenderem esses conceitos, aquele do data exhaust, eu achei muito interessante isso, porque às vezes a gente pensa que é só aquilo lá, o dado que a gente está colocando aqui, mas não, o clique, o tempo de página, coisas que aparentemente são dispensáveis ou muito triviais, não existe nada de, não sei, acho que coloca até alguma coisa assim, não existe nada de trivial nos dados, tudo, o máximo que a pessoa, o máximo que você puder controlar o tempo dos olhos ali na tela é interessante, independente do que a pessoa esteja fazendo, então eu achei interessante isso de ter essa visão mais ampla a respeito dos dados e até onde eles vão, até onde está essa vigilância, a questão também da inevitabilidade que ela coloca, de como essas plataformas acabam se fazendo também necessárias, estudando produtos de graça e tudo, porque o que o Google faria esses produtos de graça, qualquer coisa assim, que o interesse é justamente esse, dos dados, mesmo que aqueles aparentemente triviais, então... É, e coloca até, por exemplo, muito bom, Victor, em especial a questão do contrato, que você citou, e da governança, porque eu vejo que muita gente fala assim, não, a gente precisa criar uma nova governança, mas o objetivo das big techs é acabar com a governança, não quer ter governança nenhuma, não tem, ela já acabou, solapou a governança, solapou os contratos, ela está rompendo com tudo que a modernidade construiu de uma forma radical, então é uma intensificação, é um aceleracionismo, tem toda uma corrente filosófica aceleracionista, que traz essa discussão, em que, inclusive, eu teria que ler mais, mas tem autores que defendem que uma forma de você se contrapor a isso é você exagerar na produção de dados, sobrecarregar tanto que o processamento fique confuso, eu tenho dúvida, e outra coisa, o êxodo é muito difícil, porque as plataformas, elas têm é o que no debate de ontem a debatedora salientou bem, a gente está disposto a abrir mão do que a gente acha bom, que não é só o lado narcisista, não é só o lado que é mais enfatizado, que a gente vai ver, inclusive, na aula que vem, talvez com mais detalhe, no texto da Paula Sibília, que é um texto curtinho, já adianto, que é para vocês lerem, sobre a Google também, que é assim, como a gente cria resistência em relação a esse processo, porque, segundo ela, é um processo novo também, vem de 20 anos para cá, então, como é que a gente cria essas formas de resistência considerando o que o Boltanski e a Chiapelo falavam para a gente, ou seja, um contexto de crítica desarmada. Quando essa crítica está desarmada, essas organizações, essas corporações, elas lidam como se fosse terra de ninguém, e é nesse terra de ninguém que elas estão agindo, num terreno totalmente inexplorado, que é da subjetividade. afinal de contas, esse texto eletrônico permeia a nossa vida. Tem uma autora que é professora da UFRJ também, que no curso presencial que o Victor ia fazer, ela ia dar uma aula para a gente, sobre como as redes sociais são a luva perfeita do novo espírito do capitalismo que o Boltanski e a Chiapelo trazem, porque elas transbordam, elas fazem o transbordamento do mundo do trabalho para o mundo da sociabilidade e da cultura. Tudo aquilo que as organizações empresariais utilizavam em termos de tecnologia de comunicação transbordam para a sociabilidade e cultura. Por exemplo, eu não usava e-mail até ter contato com e-mail quando eu trabalhei numa multinacional, quando eu era novo. Eu tive esse passado. E aí era o e-mail da intranet. Eu não tinha e-mail. E era 1999. Até ali, quando eu trabalhei no mercado publicitário, era tudo no papel. Não tinha. Nas organizações, o Globo não tinha. Eu trabalhei no Globo, trabalhei na Folha Dirigida. Os relatórios eram em papel. Era tudo em papel. Até 1998. Em 1999, eu fui para essa multinacional como consultor comercial, vendedor, e tudo era organizado pelo sistema. Então, você, como vendedor, organizava a produção. Você especificava o material, você coordenava todo o processo como vendas. E ali, eu tive uma outra dimensão da informatização. E lá tinha a intranet, que você se comunicava com as fábricas. Eu tinha o e-mail da empresa. Para mim, era só da empresa. Aí eu descobri que daquele e-mail eu podia passar para fora. E aí eu me comunicava com um colega ou outro que tinha e-mail. Só depois é que eu fui fazer um e-mail no Hotmail. Isso era em 1999, 2000. Nunca fui hacker de internet. Meu processo sempre foi mais por fora, como usuário mesmo. Mas aí já dá para ter uma dimensão de como as organizações, o livro do Boltanski é dessa época, em 1999. Na Europa, Estados Unidos, isso já estava acontecendo. E as redes sociais vêm, você vê, o Facebook de 2004. O Orkut ali, 2001, 2000, 2001, você começa a ter essas redes fazendo com que a sociabilidade passasse a ser via texto eletrônico de forma massificada. Porque até então você tem os IRCs, você tem o IRC, você tinha os chats de bate-papo do UOL, que você ficava esperando da meia-noite para a internet de escada poder ser mais barato e você acessar. Então, eu estou recuando um pouco nisso para vocês verem que é um processo. E os dados nessa época não eram nada. E hoje são vistos como o petróleo do século XXI. Muito bom essa observação do Victor. Mais alguém que ia falar alguma coisa? Professor, eu ia falar sobre isso também que o Victor falou, de ser unilateral. Porque, realmente, até produtos que a gente compra, a gente pode acabar se a gente não aceitar. Porque, às vezes, eles apresentam os termos para a gente. Se a gente decidir, por exemplo, não aceitar um determinado termo, tudo bem. Você não aceita, mas você também não vai usar. Vai simplesmente aparecer de novo termo para você continuar aceitando ou recusando, mas, enfim, só vai poder usar se você aceitar. Então, você tem essa limitação que eles dão. também, por exemplo, eles sempre falam de, vamos usar seus dados para melhorar sua experiência de consumo. Eles até falam isso abertamente em determinados termos que você aceita. Mas, mesmo, chega uma hora que você não quer mais ver determinada propaganda de algum produto que você comprou. então, eles fazem de uma maneira realmente unilateral, não é totalmente acordado. Até você pode decidir se você não quiser aceitar, você acaba não usando, você não tem o direito de usar. Então, é mais ou menos uma premissa você estar submisso a essa exploração dos seus dados. É, é um pouco por aí. Tem um lado autoritário também embutido nisso, dentro desse discurso da liberdade. Mas, é um pouco por aí, Igor. Bom, só para a gente encaminhar para um fechamento, porque ela vai falar exatamente, Igor, dessas transações mediadas pelo computador que permitiram a observação e o monitoramento dos comportamentos por contrato, gerando novos modelos de negócio. Então, a Zuboff chama de descontrato, porque elimina a governança e o Estado de direito. Então, na visão do economista chefe, o Varian, da Google, sobre as transações mediadas pelo computador, essas retiram a incerteza do contrato, bem como a necessidade e possibilidade de desenvolver confiança. Ou seja, os contratos são descolados do social e vistos como processos de máquinas. A autoridade é suplantada pela técnica se transformando numa dimensão material do poder, na qual sistemas impessoais de disciplina e controle produzem certo conhecimento do comportamento humano, independentemente de consentimento. Então, seria, para ela, o fracasso da comunidade humana com a normalização do caos e do terror, a submissão perpétua. Isso de uma forma bem radical que ela coloca. A Letícia se assustou. então, o Big Order, o grande outro, como nova arquitetura que se configura como o bico. O bico é o quê? Está em toda parte. Como o bico, regime institucional em rede que registra, modifica e mercantiliza a experiência cotidiana para estabelecer novos caminhos para a monetização e o lucro. trata-se, então, de um novo regime que suplanta a necessidade de contratos, de governança e o dinamismo de uma democracia de mercado. Seus processos institucionais constituem a matéria da ordem ampliada de Hayek, o grande ideólogo neoliberal, que ganha vida na transparência didática da mediação por computador. Então, suplanta a estrutura de poder conformidade e resistência herdada da sociedade de massa que foi simbolizada pelo Big Brother, símbolo do comando e controle centralizado. Então, não existe escapatória ao Big Order. Não há lugar para estar onde o outro também não está. Então, no capitalismo de vigilância, com o estabelecimento do Big Order, temos o fenômeno da conformidade antecipatória. isso é importante. Ou seja, a escolha de se conformar com o objetivo de evitar sanções e de camuflagem social, perfazendo uma diferença de comportamentos entre o que se deveria ter performado e o que se escolhe performar ou desempenhar como solução instrumental contra o poder invasivo. isso implica num novo tipo de automaticidade, experiência baseada em estímulo-resposta, behaviorismo radicalizado. Voltamos à era do skimmer, o estímulo dos ratos, a vlovia. Somos ratinhos de laboratório na mão das big techs. e aí aparece naquele filme lá, o famoso dilema das redes, que o cara é manipulado como se fosse um rato de laboratório. Eu acho uma visão radical de Mendes, mas eu acho que ainda tem espaço para a agência nesse processo. tanto que é uma lógica de acumulação, outras lógicas convivem com ela. O fato é, o que a gente vai fazer para brecar isso? Ou vamos deixar indefinidamente isso acontecer? Por quê? O poder já não é mais somente identificado com a propriedade dos meios de produção, mas com a propriedade dos meios de modificação comportamental nessa nova lógica de acumulação. Então, Zuboff se volta para alguns pontos importantes do capitalismo de vigilância, dos quais eu ressalto três. Primeiro, o trabalho da vigilância não é corroer os direitos de privacidade, mas redistribuir e concentrar esses direitos nas mãos de alguns poucos tidos como capitalistas de vigilância. O Zuckerberg certamente não tem preocupações em relação ao Big Other, porque ele é um dos Big Others. O dono da Amazon não tem preocupação em relação ao Big Other, porque ele é um Big Other. É preciso identificar quem são esses capitalistas. Um segundo ponto, a lógica da acumulação que sustenta o capitalismo de vigilância não é totalmente capturada pelo campo institucional convencional da empresa privada na medida em que se acumulam também direitos além de capital e ativos de vigilância. E, por último, a hiperescala se torna uma ameaça profundamente antidemocrática. Então, na visão de Zuboff, a resistência tem acontecido no norte global com o aumento da preocupação com a privacidade. Para ela, é um sinal de resistência. Porém, por exemplo, os experimentos contínuos realizados pelos capitalistas de vigilância implicam numa mudança na fonte dos ativos de vigilância, do comportamento virtual para o comportamento real, com as oportunidades de monetização sendo reorientados para combinar o comportamento virtual com o real, constituindo uma nova fronteira de negócios que tem na Google e na NSA, a agência da CIA que o Snowden denunciou lá em 2013, tem na Google e na NSA suas fronteiras com a mineração da realidade, com os padrões de análise de vida, com a análise preditiva, trata-se de um ponto de vista de Deus, nas palavras de Zuboff. E aí ela faz uso de um autor muito importante que é o Karl Polanyi, que é autor da Grande Transformação, um livro clássico, em que ele falava de três mercadorias fictícias, a vida que renasce como trabalho, a natureza que renasce como terra e a troca que renasce como dinheiro, sendo que a Zuboff indica que a realidade se transforma numa quarta mercadoria fictícia, renascendo como comportamento. Então, as tecnologias são constituídas por funcionalidades específicas, mas o desenvolvimento e a expressão dessas funcionalidades são moldadas pelas lógicas institucionais nas quais as tecnologias são projetadas, implementadas e usadas. Isso está na página 56, onde ela fala da base da origem do hacker. Então, tudo isso surge com um hacker. Ali, Steve Jobs, década de 70, galera da contracultura, como o Henrique Antum, da ECO, da UFRJ, fala, o casamento dos militares com as drogas e os nerds da tecnologia. Foi isso que gerou a internet. Casamento do Pentágono com os nerds e as drogas, a contracultura. Foi essa salada mista que gerou o que a gente tem hoje como internet. E quem iria imaginar que os militares americanos estariam casados com contracultura nesse processo para criar um negócio. e a internet virou isso, um negócio. O Antum mesmo fala que a internet era para ser no início uma grande Netflix. Não era para ter sociabilidade, era para você ter ali a capacidade de vender. A Sabrina está pedindo para entrar. De comprar o de comprar o o vídeo que você queria ver e tal. então acho que entrava um pouco por aí. Mas o objetivo da Zuboff é identificar e teorizar a lógica de acumulação atualmente institucionalizada que produz agenciamentos em hiperescala de dados objetivos e subjetivos sobre indivíduos e seus habitats para conhecer, controlar e modificar comportamentos a fim de produzir novas variedades de mercantilização, monetização e controle. Isso é capitalismo de vigilância. Então, no final do texto, do artigo, nas conclusões, ela traz duas questões importantes. Ou seja, a primeira, será o capitalismo de vigilância a lógica hegemônica da acumulação em nosso tempo ou será um beco sem saída evolutivo que vai ceder seu espaço a outras formas emergentes de mercados baseados em informação? Essa é a primeira. A segunda, que trajetórias alternativas para o futuro podem estar associadas a essas formas concorrentes? Daí, ela chama atenção para três possibilidades. A primeira, três possibilidades, não, para três limites dessas respostas que nós podemos pensar até aqui no tempo que nos resta. Um limite seria a imbricação das autoridades públicas e privadas no projeto de vigilância. Um outro limite, a relação com assuntos globais mais amplos, como a igualdade e mudanças climáticas e um terceiro, a velocidade da evolução social comparada com a velocidade com que o projeto de vigilância é institucionalizado. Então, é meio que uma corrida contra o tempo, os caras estão radicalizando. E na página 60, ela diz que é fundamental saber que, no final do texto, que a ignorância induzida por engano não é um contrato social e que a liberdade da incerteza não é liberdade. Então, antes de fazer a pausa para vocês finalizarem a aula, o que eu quero chamar a atenção é que existe um filósofo brasileiro, Paulo Arantes, que é aposentado da USP, está vivo ainda, que ele tem uma percepção de que o capitalismo, a partir dos anos 70, ele iniciou um processo de aceleração sabendo que o mundo ia acabar. Então, assim, no começo do movimento ambientalista internacional que ganha força ali no fim dos anos 60, início dos anos 70, do século passado, havia a possibilidade de parar. E o que o capital fez foi não, nós não queremos parar, nós vamos continuar e a gente vai ter o nosso espaço, nem que seja na Lua, nem que seja em Vênus, daí que começam essas expedições, o pessoal começa a falar que tem vida em outro planeta, porque, na verdade, esse planeta aqui está se acabando. Essa que é a questão. E a gente está aqui debatendo algumas coisas que são interessantes, mas o Paulo Arantes chama atenção para esse processo. ou seja, os capitalistas ligaram o acelerador quando eles podiam parar. E hoje, talvez, não tenha mais tanto tempo, porque as mudanças climáticas se intensificam, a desigualdade é cada vez maior, então, são questões que a gente precisa pensar também para além dessa nova lógica de acumulação, porque é importante a gente ter resistência a elas, mas existe todo um um mundo que está se esgotando e que mundo vai ser explorado, porque vai chegar um momento que não vai ter mais o que explorar, essa que é a questão. E aí, não é só o Pantanal está pegando fogo, a Amazônia está acabando, estou falando de mudanças climáticas globais, problemas de desigualdade seríssimos. e o Morozov, por exemplo, que a gente vai ver aqui, ele vai falar que uma das soluções que essas Big Techs vão encontrar vai ser exatamente a renda básica universal. Elas vão sinalizar, olha, nós temos como bancar esse projeto, não é porque elas são boazinhas, é porque tem que manter um nível mínimo de consumo para que elas continuem esse processo de exploração da subjetividade. isso no mundo em que os governos vão estar cada vez mais falidos, soterrados de dívida. Então, é um cenário um pouco aterrorizante, mas é cada vez mais condizente com o que a gente vê no dia a dia. É só abrir os jornais. Eu não abro há cinco dias, eu fiquei preparando essa aula, teve feriado, teve fim de semana, mas eu estou me preparando para quando for abrir ter uma nova percepção do que está por vir. É isso, queria passar para vocês para a gente finalizar, ver como é que foi, se foi importante esse texto, esse artigo e as discussões que eu tentei trazer aqui hoje para vocês. Está baixo, Igor. Está baixo? Está, agora melhorou. você tinha mencionado. Não, está baixo. Tem que ficar colado no computador. Está ouvindo? Estou, agora estou. Eu tinha mencionado que o Big Brothers, eles não se... Eles são... Fazem parte de um grupo que não tem que se preocupar, mas eu lembro até de um vídeo, acho que coisa de dois anos atrás do Mark Zuckerberg que o próprio laptop dele tinha aquela fitinha na câmera era porque ele tinha medo de alguém invadir. Então, até eles tem essa preocupação. Esse também, se o computador não fosse dele, fosse de alguém do Facebook, mas até os próprios funcionários do Facebook têm esse medo de sofrerem em que eles mesmos fazem. É, vocês viram esse documentário, a maioria daqueles executivos falam que os filhos deles não mexem em rede social, não mexem em equipamento. É engraçado que todos eles ganharam rios de dinheiro lá com esses mecanismos de manipulação e tudo mais e agora querem meio que instituir um novo mercado de salvação global, mas tomara que eles consigam contribuir de alguma forma depois de terem aproveitado bastante, óbvio. Alguém mais? Desculpa. Fábio, eu vejo até um movimento nesse sentido, eu não lembro em que aula que eu vi isso, mas aqui a gente discutiu como que as leis sempre estão nesse processo de tentar correr atrás de regulamentar a tecnologia, então a tecnologia vai ser sempre mais rápida. É preciso ver o que a tecnologia está fazendo para depois tentar regulamentar. Mas, hoje em dia, a gente vê um pouco desse movimento nesse marco civil da internet, apesar de eu não ver nada aprofundado, mas aí você vê questões como o próprio Facebook, agora ficar, falar aqui, te avisar que ele usa seus dados para te oferecer produtos mais específicos e tal, mas enfim, o negócio pode ser um pouco mais profundo que isso. Mas também eu ouvi recentemente agora que todo site que a gente entra tem aquele aviso que está deixando cookies quando você acessa ele. ou seja, há esse movimento de regulamentação e o que é a terra de ninguém com sorte vai virar alguma ordem, vai vir alguma ordem. É, cara, eu acho, ontem eu tive nessa live que eu falei e tem alguns movimentos que eu acho ainda muito tímidos para o momento, mas são o início. Alguns movimentos que, por exemplo, você no Facebook pode programar que tipo de reação você quer que seja lido pelo algoritmo. Você pode anular, você pode curtir do jeito que quiser, mas para o algoritmo vai reconhecer tipo só como uma curtida neutro. Você pode programar só como algo raivoso, não é? E vai aparecer só isso para ele, não é? Já tem um movimento que conseguiu um aplicativo para burlar a reação emotiva, porque quando o Facebook introduziu isso foi exatamente para mapear as emoções, adentrar mais e mais no seu sentimento. Então, se você reage a muita coisa de forma amorosa, talvez ele queira te tirar do sério, te coloque algumas notícias raivosas. E aí são situações assim, como é que você vai resistir? Eu fiquei cinco meses fora do Facebook. E eu voltei, sabe por quê? Porque a coordenação do curso não tem um site onde os alunos podem ver as eletivas. e aí eu fui lá porque o grupo da coordenação está no Facebook, o que é um absurdo, já falei isso, vou levar isso dentro do departamento. A coordenação do estágio também, está toda... É, para ter um site onde a gente possa, que os alunos possam ter a informação no órgão da faculdade. Pô, não é possível que dentro do Facebook você tenha toda a comunicação do departamento. aí eu tive que botar a emenda da eletiva no grupo do Facebook. Foi por isso que eu voltei. E aí, hoje eu aproveito para divulgar uma coisa aqui, outra ali, não fazer o uso da plataforma. Então, acabei ficando um tempo, mas eu voltei por isso, por uma necessidade. Eu também acho bem absurdo. Não é? Também concordo, professor, que é bem absurdo assim, a UFRJ manter um meio de comunicação oficial com seus alunos por meio de um aplicativo obrigando que todos os alunos para estarem informados estejam nesse aplicativo. Como se você, ao fazer a prova para entrar no SISU, aí vai selecionar no UFRJ e tem que ter aviso lá, para entrar você tem que ter o perfil nessa rede social aqui. Porque é difícil, real, a pessoa que quer se afastar, ela não pode, senão ela fica subavisada. Depende dos amigos. Mas, eu acho que a gente tem que iniciar um movimento pelo site do departamento, que não deve ser nada absurdo. Enfim, mas essa é uma questão, por exemplo. Por que eu voltei a usar? Não foi nada a ver com o dilema das redes, saudade da ex-namorada, o relacionamento de fulano, beltrano, abstinência. Ele estava muito bem lá, só com o Twitter e tal. E aí, eu não ia ficar pedindo, coordenador, bota lá para mim a emenda, olha, divulga para mim isso, divulga para mim aquilo. Então, acabou, assim, foi inevitável. Mas, se porventura vier a ter o site, eu posso avaliar e te abrir mão de novo. Eu não uso muita coisa em termos de rede. A coisa que eu tenho pavor hoje em dia é o WhatsApp. É, assim, uma regra minha, fim de semana, não entrar, entendeu? Assim, mas é tentador olhar os grupos, entendeu? De trabalho. É isso que a Carla Rodrigues, essa professora de filosofia da UFRJ, falou. A gente está, transbordou, o mundo do trabalho adentrou a sociabilidade e a cultura de uma tal forma que a gente está introjetado. E isso, não há nada mais neoliberal do que isso. O neoliberalismo não é uma prática só do Paulo Guedes, por exemplo. Não é um ator personificado. Ele é constituído pela introjeção em cada um de nós. E, de certa forma, todo mundo que vive hoje no mundo tem, em alguma medida, esse etos neoliberal introjetado. Senão, o neoliberalismo não existiria. Não é só uma submissão. Tem um processo de incorporação também de determinadas práticas que a gente precisa começar a refletir e tomar consciência sobre isso. isso também em relação à tecnologia. Porque o pessoal começa a entrar num determinismo tecnológico. Daqui a pouco vão fazer como os nuditas, vão quebrar a máquina, dizendo que a tecnologia é maldita, que está criando o caos na humanidade. E o problema não é a tecnologia. O problema é quem se apropria da tecnologia, com que finalidade, quem tece relações de poder com ela. então é um pouco por aí que eu gosto de pensar e que a gente vai tentar trabalhar aí no curso. No finalzinho, falta pouco. Fala, Victor. E o que eu achei interessante desse texto, desse módulo também que a gente vai entrar é justamente essa tomada de consciência. acho que dá para a gente Será que está travado? Acho que a minha internet ficou um pouquinho parada. Está instável a minha conexão, mas vocês estão me escutando? Agora estou. Ah, tá. Então, acho que dá para fazer uma ligação também bastante com o texto do Trabalho Material que é e não sei nada agora. É só aqui que está travado ou estou aqui um pouco? Fala de novo, Victor. Fala de novo. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Não, agora estou. Agora ficou. Uma ligação com o texto do Trabalho Material. Ah, tá. Porque vocês ficaram parados. Ué, gente. Parou no Trabalho Material? É. Ah, tá. Não, então. É que eu acho que dá para fazer essa ligação que eu achei interessante é entender isso. O que é o tempo? Aquilo até que você deu o exemplo do seu trabalho. Antes era algo que era circunscrito ao espaço físico das organizações. Hoje em dia a universidade a gente precisa ter isso ou tudo a gente precisa. E eu achei interessante até anotei a frase que acho que tem a ver com toda essa promissoriedade que a internet tinha de uma democratização e tudo mais que eu achei interessante que a Zuboff coloca do texto da Arendt, da Ana Arendt, que é de 58, da... Qual que é? Aquele da condição humana, aquele texto. Eu achei muito interessante aquele final. até anotei a frase que ela coloca é bem concebível que a era moderna que começou com um surto promissor e sem precedentes de atividade humana possa acabar na mais letal e interessante isso. Que é um texto de 58 e a gente vê onde a gente vem desembocando. Mas o que eu gostei também da Zuboff é que ela tem um quê de mais um otimismo. que ela coloca que só está há 20 anos o capitalismo de vigilância e que até esse momento a gente não fez nada para mudar isso, para que as organizações não mudassem. Mas a União Europeia agora está fazendo essas movimentações, na Espanha teve aquela... a lei do esquecimento e que ela coloca que se a gente estiver motivado não tem nada que impeça essas mudanças de acontecer. Isso eu achei interessante. Que é isso. Às vezes a gente vê, pelo menos eu, não sei, vê os negócios assim, você fica se sentindo até impotente diante de tanta coisa. O que a gente vai fazer a partir daqui? Mas eu acho que ela tem isso através de ir dissecando tudo, a gente entendendo. Traz, acho que, ferramentas até de atuação para que a gente não caia nessa fatalidade letal de pura passividade também em relação à vida. É, e de entender que nós temos agência. nós temos capacidade de agir. A gente não pode perder isso porque o que essas redes provocam também é uma certa objetificação, porque pela descrição que ela faz, nós não somos vendidos individualmente, nós somos vendidos como um cluster. ou seja, somos vendidos como objetos. E aí é uma reflexão que já tem algum tempo que eu faço com base na obra do Simondon, que você, eu, não sou uma pessoa no Facebook ou no Twitter, eu sou um avatar, eu sou um objeto. lá. Então, cada um de nós é um objeto. Então, quando eu falo com o Victor, no meu, na minha timeline ou no messenger, eu estou falando com o avatar dele. Eu estou visualizando o avatar dele com emoji, com qualquer outra objetificação que ele coloca lá, e ele está falando com a minha objetificação. Então, eu uso a minha objetificação para que o Victor fale comigo, veja o meu texto, o meu texto eletrônico, para ficar na linguagem da Zuboff. Então, é um conjunto de objetos, não são pessoas. O grande problema, e daí a iniciativa de, de repente, trazer o Latour no semestre que vem, é que esse texto seja visto como uma intersubjetividade, ou seja, como uma relação entre pessoas, quando, no fundo, essa mediação é cada vez mais intensa. A nossa relação cada vez mais é com a tela, é com a tecnologia, é com o objeto, é com a objetificação. O WhatsApp, manda um áudio. não, então, a gente está se relacionando com objetos. Quando eu lecionei cibercultura, quando eu fiz o pós-doc, eu dava uma disciplina chamada de cibercultura. E tinha uma provocação que eu fazia no sentido de pensar o seguinte, coloca no papel, ainda mais agora, na pandemia, o tempo que cada um de nós passa se relacionando com a tela e o tempo que cada um de nós se relaciona com pessoas. Isso, eu falava em 2015, ia ter uma surpresa, porque o tempo de tela é muito grande. Tela, que eu estou dizendo, não a TV, pode até considerar a TV, mas tela de celular e tela de computador, notebook, desktop. São relações que nós estabelecemos. então, isso coloca... Fala, Victor. E quanto à pós-verdade nesse espaço também? A gente não tem mais tanto essa questão, a gente vai abordar isso nesse curso ainda mais adiante? Essa falta de uma materialidade, e daí o que fica em relação ao que... Porque nessas telas tudo pode, a verdade, uma mentira corre muito mais rápida até, de que maneira que a gente pode, sei lá, contra-atacar isso, porque cada vez menos a gente tem essa questão da materialidade, do corpo. Até que as crianças hoje em dia cada vez menos têm essa noção, porque tudo tanto uma tela, eu sou um avatar, eu não tenho tanta questão do corpo. Eu acho que não é uma coisa nova só com a tecnologia, essa dissociação do ser humano entre corpo e algo além disso, em relação ao pensamento, mas agora, com todas essas tecnologias, acho que essa falta de corporalidade é cada vez mais presente, e de que forma eu fiquei pensando isso também muito nesses assuntos em relação à pós-verdade, essas questões assim de... até mesmo de ferramentas, do que a gente pode fazer, de como a gente pode, não sei, se colocar de uma forma mais... ser um agente também disso, igual você estava dizendo. A gente pode separar, eu vou separar a parte que o Morozov aborda as fake news, entendeu? Para entender o link que existe das fake news, da pós-verdade, com as plataformas, e de como o modelo de negócio das plataformas acaba sendo o principal estimulador das fake news, que geralmente é abordado pelo viés da falsidade, da notícia falsa, individualizando o problema, ou seja, o problema é de quem propaga, o problema é de quem fabrica, quando no fundo o problema é do modelo de negócios dessas plataformas que incentivam e até financiam, vi de Google, vi de Facebook, a propagação de fake news, entendeu? Porque faz parte desse modelo de negócios. E o Morozov disseca isso, a gente vai ver isso sim, vou separar com carinho, muito obrigado, vou até anotar. Legal, porque eu fiquei pensando muito sobre isso, porque hoje em dia é engajamento, não é se aquela informação é verdade ou qualquer coisa nesse sentido, tem até aquilo, enquanto a verdade está calçando o sapato, a mentira já deu uma volta no mundo todo, e para quem se a plataforma só quer vender engajamento, não interessa se vai ser uma informação consistente, e aí eu fiquei pensando muito nesse texto também da Zuboff, já era algo que eu estava vendo, eu fiquei pensando que nesse módulo seria interessante, o Morozov a gente vai ver no final? A gente vai ver o seguinte, na aula que vem o artigo da Paula Sibili, o capítulo dela nesse livro mesmo, e aí depois a gente vai ter duas aulas sobre o Morozov, uma primeira e uma segunda com a participação do Caio Almendra, que é um empresário militante, e que trabalha com a questão dos dados, e ele gosta muito do Morozov, então dá para a gente debater, além de ele já ter participado da edição presencial do curso na vertente política no semestre passado, então o Caio, eu gostei muito da apresentação dele, a gente gravou o áudio e tudo, e ele já topou participar também, então seria uma exposição sobre o Morozov, o debate com ele e a gente ter essa interação, e a gente encerraria com o Tom Sli, do Uberização, para pensar questões que atravessam o nosso cotidiano, Uber, Airbnb, outros aplicativos, plataformas, iFood, tudo isso, então acho que é esse fechamento que a gente vai ter até o final, acho que vai ser um pouco por aí, mas reparem, sem aquela base inicial, ia ser mais complicado pegar um pouco desses conceitos, então acho que é importante solidificar algumas questões históricas, conceituais, para quando chega numa dimensão dessa a gente ter uma base para discutir além do autor, mas para ter a relação com outros autores, então essa foi uma preocupação que eu tive quando eu incluí a Zuboff e tirei o Castells, por exemplo, porque o Castells é um autor já um pouco manjado das redes, todo mundo menciona, mas acho que ele não dá conta de algumas dimensões do debate contemporâneo, por isso que o viés mais crítico tanto da Zuboff quanto da Paula Sibili, do Morozov e do Tom Sly também, acho que vão dar um fechamento mais interessante para o nosso curso. A única inclusão que eu fiz foi tirar o Castells e a discussão sobre redes sociais de uma forma mais geral, porque acho que é algo que hoje todo mundo está bem imbuído, e trazer essa discussão do capitalismo de vigilância que já aborda essas questões com o debate sobre sociedade do controle, para depois entrar no Morozov. acho que tem um caminho interessante para a gente trilhar ainda até meados de novembro. E aí o Latur fica para o semestre que vem? Latur, se tudo der certo no semestre que vem com o nome Inovação e Gestão da Tecnologia. Mas eu aviso, eu divulgo lá pelo grupo da coordenação, provavelmente. Semestre que vem você vai estar dando essa matéria? Vou, vou. Estou propondo, a chefia de departamento tem que aprovar, mas vai ser essa matéria Inovação e Gestão da Tecnologia, mas o curso sobre Teoria do Ator Rede, do Bruno Latur. E essa... E essa matéria de H seletiva vai ser só de agora? Essa eletiva vai ser só nesse semestre. Eu vou dar um tempo nela para poder pensar, porque eu não gosto de ficar dando o mesmo curso. Por exemplo, a minha ideia é ter uma eletiva sempre nova. Eu gosto de estar sempre estudando, sempre pesquisando, aprendendo também. e as aulas são um momento de aprendizado. Então, assim, eletiva repetida é um pouco... não me interessa muito. Então, eu tenho internet e organização política no presencial com esse código, porque eu tinha que ter um nome oficial, aí repetir o código como organizações em rede, mas vou mudar o código para, por exemplo, quem fez comigo internet e organização política, fez organizações em rede, poder fazer a disciplina sobre teoria do ator rede também. Então, daria para se inscrever. Por isso que eu vou mudar o código dela e devo mudar também no outro semestre. Já selecionei uns dois, três códigos, enquanto não muda o PPC. Quando mudar o PPC, vai ter tópicos especiais em estudos organizacionais, eu vou poder meio que adotar e chamar de mim. Talvez, até lá muita coisa vai mudar. Bom, é isso. Nossa, 8h13, voou o tempo. Vocês resistiram aqui comigo até agora. Então, na na próxima quarta, a gente tem a Camila Jordão aqui, conto com vocês. Segunda, a gente tenta bater um papo no chat, mas vamos ver. Esse chat não tem funcionado tanto, eu tenho que ver o que eu fiz de errado nesse período. Ou está todo mundo muito atolado também, não está tendo tempo. vou parar a gravação aqui agora. Deixa eu parar aqui.